O rap de rezar de pão batente, que nós subimos a mim Já ouvi falar, para de cantar, ninguém quer escutar Sei que se depender do rap vou morrer de fome Nem tudo que parece é, permanece em fé Seja o que Deus quiser, só não perca a fé Daquilo que quer, pode demorar, mas um dia vai chegar Basta acreditar que o sonho vai te movimentar Parar, já não vai alcançar, vejo os mano na frente do bar Tentando afogar, as lembranças que fazem chorar Quando o efeito passar, vai ver que nada vai mudar As drogas não te libertarão, muitos vão criticar Poucos ajudar, quem você espera não vai te esperar Vai te atropelar, irmão, vou te falar Quantas vezes eu perdi, pra poder me encontrar No passado, ficava no chão, largado, sofrendo, calado A vida é cheia de altos e baixos A força tem que ser maior que seu cansado Não desista, sempre persista Sempre há um motivo para manter a vida Não desista, sempre persista Sempre há um motivo para seguir a vida Ser quem dá vida, sabendo aonde pisa Desistir já não faz parte da minha rotina Falar que eu não tentei é mentira Pisa, seca a misa, realizei o sonho do estúdio Quem diria, nada sabia Mas o louca que seguia Instinto, favela, bom dia Deus te guia Acreditei quando ninguém acreditaria Mesmo sem ninguém pra escutar Cansei de procurar Um incentivo pra não parar Mesmo sem dinheiro, meu filho vai ter por quem se orgulhar É fácil falar, difícil é ter que praticar Sei que ninguém sente o que você sente Vamos sempre em frente Quebrar a corrente Da mente Do preconceito Da nossa gente Pensa que somos incompetentes Não desista, sempre persista Sempre há um motivo para manter a vida Não desista, sempre persista Sempre há um motivo para manter a vida Não desista, sempre persista O que é o que é o que é?